um abraço, olha aí ah, olha isso cara, que show, velho valeu, valeu, tchau, tchau que legal, mano que show, olha lá, a loja top velho, olha aí, que legal, cara tchau, valeu ai que loucura, ai que loucura ai que badalo, olha lá, toda toda, vou entrar pra gente falar, pra gente falar aqui, pode entrar? calma aí, deixa eu entrar aqui deixa eu entrar boa noite, olha só quem eu acho, olha que beldade que eu acho aqui agora, galera ai que loucura, que loucura você é da onde? eu sou da Lapa da região da Lapa, ali, todo mundo do Carioca a gente tá com um canal novo aí no Rio que a gente tá fazendo live, é um filme na rua é um dos únicos canais vocês tem que se inscrever no meu canal, ai que loucura no Youtube, ai que loucura no Youtube tem entrevista com a Glória Maria minha grande amiga que foi pro céu Ivete Sangalo, Simária Gilberto Gil, Maite Proença Jorge Benjó, entre outros isso aí galera, vai lá, se inscreve no canal ai que loucura no Youtube a loucura não tem cura e também no meu Instagram Narcizate vai lá galera traque na moral e essa semana eu vou estar participando na novela Travessia vocês vão me ver aí galera fica de olho quando tiver uma boate inaugurando eu vou estar lá isso aí, chama aí outra vez toca pros gays toca pro LGBTQIA+, aí, é isso aí beijão ai que loucura loucura não tem cura ai que badalo ai que orgânico fly high beijo, tchau tchau, tchau beijo, um abraço gente, valeu tá boa curtição pra vocês aí valeu vamos lá, vamos lá vamos lá vamos lá, vamos lá isso, vamos lá e aí, tudo bem? ai que loucura se inscreve no meu canal ai que loucura no Youtube as melhores entrevistas da minha amiga maravilhosa Glória Maria Ivete Sangalo Simária Maite Proença Gilberto Gil Jorge Benjó entre muitos outros eu te amo e dá aquela moral lá se inscreve no canal do Bob e do Ferioca também e meu Instagram Narcisa Art beijo, tchau é isso aí, valeu um abraço gente fica com Deus, tá? valeu Narcisa um abração tamo junto, meu amigo valeu, bom trabalho